Uma adolescente de 12 anos está internada com meningite em Lavras, no sul de Minas. A jovem é moradora de Luminárias, onde buscou o primeiro atendimento e foi transferida para o Hospital Vaz Monteiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Luminárias, a adolescente recebeu atendimento médico no sábado e foi levada para a unidade de pronto atendimento de Lavras um dia depois. No local, a jovem passou por exames que constataram sintomas da doença, entre eles a rigidez na nuca. Com a confirmação da doença, ela foi transferida para o Hospital Vaz Monteiro, onde está internada em isolamento. A Secretaria de Saúde da cidade destaca que foi realizado um rastreamento para identificar todas as pessoas que tiveram contato próximo com o adolescente para que elas também possam passar por exames e, se necessário, serem internadas e isoladas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 617 casos confirmados e 92 óbitos por meningite em Minas Gerais. Estes números já são bem superiores do que em relação a todo o ano de 2021, onde foram registrados 522 casos e 50 óbitos no Estado. A meningite é provocada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, chamada de meninges. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas, e as complicações podem levar o indivíduo a ter sequelas ou ao óbito. A doença, considerada endêmica no Brasil, acomete pessoas de qualquer idade, mas o maior risco é para crianças menores de 5 anos. Por esse motivo, o esquema vacinal é iniciado logo após o nascimento do bebê. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais destaca ainda que o crescente número de meningite se deve justamente à baixa adesão ao esquema vacinal, onde pais e mães não têm levado os seus filhos para se imunizarem contra a meningite e também contra as demais doenças que fazem parte do calendário nacional de vacinação.